Terroristas atacam em Kisanga e Bernardino Rafael autoriza a população a usar os meios ao seu alcance para se defender. Doze residências da aldeia do Natugo, distrito de Kisanga, foram incendiadas por terroristas num ataque ocorrido no último domingo. Para além de destruir as habitações, os terroristas também saquearam bens da população em residências e pequenas bancas da aldeia. Um líder de Natugo contou a Miramar que todos os produtos roubados foram depois incinerados pelos terroristas em intervenção das forças de defesa e segurança permitiu a expulsão dos terroristas e consequente restabelecimento do clima de acalmia em Natugo. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, que visitou esta quarta-feira a zona atacada garantiu à Miramar que o grupo que semeou o terror está a ser perseguido. E alguns dos integrantes tombaram durante as confrontações. Ao longo de dois encontros que manteve com os residentes de Kisanga, Bernardino Rafael pediu que estes resistam às investidas dos terroristas, usando todos os meios ao seu dispor, incluindo katanas. Em Kisanga, os residentes, sobretudo os jovens, pediram armamento para ajudar a defender as suas terras de ataques dos terroristas.